Música Vamos abrir as nossas bíblias Salmos 46 a partir do primeiro versículo O tema é no versículo 10, mas nós vamos ler o texto completo Abre o teu coração, glorifica o nome do Senhor Glória ao Senhor, você que entrou triste, abatida Adore ao Senhor, a tua vitória está em você, adore ao Senhor Porque irmãos, esse tema é desacreditados E tem muito coração esturbado nesta noite Mas o Espírito Santo já vai começar a trabalhar e agir A palavra do Senhor diz em Salmos 46 A fé perfeita em Deus O primeiro versículo diz Deus está no meio dela Deus está no meio da terra Serei exaltado sobre a terra Mais uma vez, adiantai-nos e sabendo que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exaltado sobre a terra O Senhor dos exaltados sobre a terra O Senhor dos exaltados está conosco E o Deus de Jacó é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio E o Deus de Jacó é o nosso refúgio E o Deus de Jacó é o nosso refúgio É a fortaleza, socorro bem presente na cruxa Eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite Irmãos, eu poderia sentir Quando a irmã quer inovar o Senhor Não foi fácil ela chegar aqui com a sua mãe Foi prova, foi multa Mas eu posso dizer para as irmãs Que Deus é a fortaleza É o socorro bem presente na cruxa Irmãos, é muito fácil louvar-nos ao Senhor Quando tudo está bem Mas há momentos que nem palavra nós temos Mas nós que somos cristãos Nós temos que ter a convicção Ter a certeza que o Deus que nós servimos Ele é Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Você entrou aqui nesta noite Por esses dias você passou uma luta muito grande E o teu coração está inquieto O Senhor manda dizer Que Deus é a tua fortaleza Aleluia E a palavra do Senhor diz Espero que não temeremos ainda que a terra se mude Irmãos, realmente dias estão mudando As estações estão mudando Muitas vezes não sabemos se é inverno, se é verão, se é outono Está mudando tudo Mas o Senhor Jesus Ele não temeremos ainda que a terra se mude Ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser eternamente nosso Porque o nosso Deus ele é grande Irmãos, o mundo que estamos vivendo São muitos mundos de tribulação O que você está passando Irmãos aqui que está sendo ameaçada Muitas sendo até chantageada Mas o Senhor está vendo A tua peleja Quantos insultos irmãos e irmãs estão passando Mas eu tenho certeza de dizer para você Que Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza E essa peleja você não vai ter que pelejar A partir de hoje Andará maçulidão de maçulidão Deus toma a tua peleja Deus ele toma a tua causa e diz Aqui é taibus e sabei que eu sou Deus Andará maçulidão de maçulidão Aqui é ta maçulidão de maçulidão Porque Deus é Deus E Deus vai te dar vitória Pelo que não o queiremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as alas rujam e se perturbam Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Ao rio, naixa, naixa Ao rio, nao, 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 nao Este rio, ele joga Andar maçulidão de 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 maçul a palavra do Senhor é o rio ao tarai xanai canta na maçúria e esse rio ele chora esse gentio ele corre ao tarai xanai é seca da parte do Senhor esse rio porque ele chora na tua vida ao tarai xanai canta na maçúria esse Deus é grande a palavra do Senhor diz como diz as escrituras rios de água viva correrão ao tarai xanai ao tarai xanai ao rio nesta noite neste lugar ao rio ao tarai xanai canta ao tarai xanai a palavra xanai aonde ao rio a paz aonde esse rio morre a alegria porque muitos corações já não tem paz você já não tem mais paz dentro do teu lar o nosso lar tem que ser um lar de paz o nosso lar tem que ser um lar de alegria e quantos estão aqui que muitas vezes se recua mesmo para voltar para casa porque dentro de casa não está encontrando mais paz é briga é discórdia é discórdia é contenda é levante anda suica andanai quantos mares estão em guerra mas o Senhor diz que esse rio vai correr dentro ao rio ao rio no josco vem jovem a cidade Deus está no meio dela Deus está no meio da tua vida Deus está contigo não será avalado porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se amaram mas perconecem para o Senhor hoje eu posso dizer para você você vai entrar dentro da tua casa e vai encontrar paz vai encontrar alegria que você não encontra mais quantos filhos não podem mais ter diálogo com seus pais e quantos pais já não tem mais diálogo com seus filhos quantos esposos já não tem mais diálogo com suas esposas porque a guerra a contenda a discórdia nós irmãos através do Espírito de Deus este rio ao andar a lancharão a lancharão a lancharão a lancharão cujas correntes alegam a cidade de Deus ele vai correr no teu ventre ele vai correr através de você que está aqui e essa paz você vai levar para onde que está se não o estilo de oração vai gozar dessa casa as irmãs vai gozar dessa alegria que é isso porque quantas irmãs vêm para o circo de oração elas gemem elas choram e chegam dentro do lar e vê mas se não está da mesma maneira ou até pior mas eu quero te dizer alguma coisa vai acontecer a partir de hoje irmãs do circo de oração creia que alguma coisa vai acontecer oh Espírito de Deus o Senhor o Senhor cantar o Senhor o Senhor Deus gemido da tua alma irmã ele que chora no ciclo de oração você que geme no ciclo de oração o Deus gemido tem chegado até o trono do Senhor eu quero te dizer que vai haver paz na sua vida também a Deus que está no meio dela não será abalada as ações se embraveceram os rios se moveram ele levantou a sua voz e a terra se dereteu nessa noite o Senhor se levanta a sua voz para dizer a vitória é tua o amor o Senhor o Senhor vai estar se levantando a voz para dizer o amor se aqueva grito se aqueva porque a vitória é da minha serva a vitória é do meu servo é chão a mão chão da maçura a voz do Senhor se levanta nesta noite ao teu corpo a voz do Senhor é como a gente o cara volta da maçura e canta você que não vira a voz do Senhor ouça a voz do Senhor dizendo aqui na naiva e vocês saberem que eu sou Deus vão para a voz e vão para a voz a voz e a palavra do Senhor diz não se turbe o teu coração quando os corações turbados é por causa do desemprego é por causa da luta é por causa das indiferenças de muitos mas o Senhor diz não se turbe o teu coração se alegra a presença do Senhor nesta noite glorifique o nome do Senhor nesta noite porque ele está presente neste dia as ações embraveceram os reinos envolvendo ele se levantou a sua voz e até se resistiu o Senhor o Senhor nos exércitos está conosco que prova grande que temos de ter o Senhor como o Senhor nos exércitos conosco então por que temer a luta então por que temer as dificuldades se você tem o Senhor nos exércitos irmãos o nosso Deus é o Deus de guerra ele nunca perdeu nenhuma batalha ele nunca perdeu nenhuma guerra ele está contigo nesta guerra ele está contigo em mãos no segundo oração o Senhor nos exerce em mãos e o Pedro se chamou entre nós e o Deus no versículo 9 ele vai cessar as guerras qual é a guerra que você está vivendo será que é uma luta espiritual irmãos vivemos sim em momentos que a nossa vida espiritual é uma guerra muitas vezes o espírito quer orar quer buscar o Senhor e muitas vezes a carne não quer ele vai cessar a guerra até o fim da terra quebra o ar ele está quebrando o ar nesta noite ele quebra o ar com o decano até o fim da terra quebra o ar com o ar da lança e quebra os carros no fogo quantos laços a dança tem armado lá na sua vida muitos irmãos aqui para você deixar de servir ao Senhor mas nesta noite quantos laços quanto ar do maligno está caindo por terra em nome de Jesus é que o Senhor é que o Senhor é sabote a vitória para o Senhor e o Espírito a glória para o Senhor e a glória 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 a glória e 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 a glória o Senhor vai brindar a tua vida para que Satanás ele não vier mais do lugar na sua vida para que o adversário não tenha mais poder sobre a sua vida para que Satanás ele não vier mais poder sobre a sua vida o meu Senhor está conosco mas um versículo tão forte que altera nessa festividade diz o 10 aqui é taibos e sabedores quando nós falamos desse versículo nós sentimos uma paz tão grande nos nossos corações e é com muita firmeza que o Senhor diz aqui é taibos você que não consegue dormir você que tem insônia você que tem pesadelo você nessa noite vai chegar na tua casa e vai ao salmão 4, versículo 8 em paz me deitarei e dormirei porque só o Senhor me faz habitar o seu amor a palavra chega a palavra o Senhor te ajuda o Senhor me faz aqui é o Senhor me faz o Senhor me faz as pessoas me faz o Senhor me faz o Senhor me faz o Senhor me faz Essa peleja não é tua, essa peleja é minha, eu vou pelejar por ti. Amém, então, para a sua imediatura, deixa aí, quantas causas o senhor está aplicando aqui nesta noite, quantas, irmão, quantas causas que é impossível o advogado, o juiz, o senhor está tomando hoje a tua causa. Amém! 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 E toma tua causa E diz não temas que eu te ajudo Não passe nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer cantar Porque tem muitas pessoas aqui que não sabem mais por onde andar É tanta dificuldade, é tanto problema Mas o Senhor diz não temas Não passe nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares E nós do Senhor nos exerce em saco louco Deus e Jacó é o nosso refúgio Não nos é vitória, a vitória é nossa Eu posso dizer que você que entrou triste vai sair alegre Se entrou a partida vai sair renovada na presença do Senhor Porque a fé é perfeita em Deus Essa é a fé que nós temos A igreja do Senhor tem Para lutar, para não parar, para não pasmar diante dos problemas Para não pasmar diante das dificuldades Eu amo o Senhor O Senhor me deu uma oportunidade nessa madrugada de estar na presença dele E ali eu, cinco horas, eu acordei e falei Senhor, a gente sabe quando o Senhor quer falar conosco Aí o som vem e apareceu alguma coisa que o Senhor quer falar E o Senhor tem um particular muito lindo comigo Então, eu amo o Senhor porque nós ainda amamos o Senhor e temos intimidade com Deus E o Senhor está assim, eu tenho um algo tão lindo na nossa vida E muitas vezes falamos, Senhor, mas como o Senhor é o trabalhar de Deus Então, irmãos, aqui tem irmãs que Deus quer ter um particular com você na madrugada Deus quer te usar Mas, irmãos, é necessário Nós estamos na presença do Senhor Aleluia E as minhas madrugadas Essa semana foi peleja, minha garganta Foi antibiótico, mas eu falei Senhor, é o Senhor da minha vida Porque muitas vezes, irmãos, o adversário, ele luta Mas eu falei, Senhor, é o Senhor que vai falar Não sou eu E assim, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com o irmão Na madrugada, o Senhor quer um particular contigo Ele quer falar com você Ele quer te renovar Aqui tem coisa, irmãos, que só o Senhor Só o Senhor nos detenciona E vai ter salvo na nossa vida E vai ter salvo na nossa vida E vai ter salvo na nossa vida E vai ter salvo na nossa vida